Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de jogos tradicionais, venha aprender o jogo da podcast de terras transmontanas. O jogo da podcast é tradicional do Nordeste Transmontano. Como se joga? Abre-se no chão uma cova, a que se chama Curro, na qual um rapaz chamado Porqueiro deita uma bola de madeira que representa a porca. Em volta, à distância de 3 ou 4 metros, cada um dos jogadores faz uma cova mais pequena, a que dão o nome de Xona. O Porqueiro tira a porca ao ar, gritando Lá vai, lá vai, baleira! Quem a quer, quem a cheira! Os outros munidos de paus procuram levar a porca para longe, enquanto o Porqueiro se esforça por a meter no curro. Tendo cuidado de ver, se pode apanhar alguma chão na vaga. O que se fizer, deixa o dono Porqueiro. Este jogo é muito divertido. Aprenda a jogá-lo!